E hoje, gente, estou aqui nos Jardins, um dos bairros mais elegantes de São Paulo, para dar um help para você, homem, que quer ter muito estilo. Vamos lá? Laura, hoje os homens, para ter estilo, tem que ter também atitude, né? Claro. Não tem como você ter aí uma roupa e não saber carregar ela, né? Acho que é importante os homens também terem esse cuidado. Com certeza, tem que ter ideias de como ornar algumas peças, como uma camisa de linho, essa aqui. Até com uma botinha, que é mais esporte, essa botinha da Converse, ela fez muito sucesso. E pode jogar uma calça social, mesmo usando a botinha, que é mais esporte, e um tricô. É super legal, né? Às vezes os homens ficam assim, gente, como eu vou pôr uma camisa de linha? Acho que já tem que pôr um sapato social. Não, põe uma botinha, né? Com certeza. Fica bem daquilo. E aí, por que não um acessório, uma bolsa, né? Não é só as mulheres que acabam usando a bolsa. Os homens precisam carregar laptop, agora os tablets, né? Então é o homem moderno. E esse look, assim, você indicaria pra esse homem em qual lugar? Restaurante à noite, ou então até tem clientes que vão pro trabalho mesmo, assim, dependendo do cargo da área. E passeios em geral, é um look bem geral mesmo, bem... dá pra usar em qualquer ocasião. Depende da personalidade do cara. Se for um cara mais esporte, ele vai usar mais à noite, mais pra ir em evento, no jantarzinho, no cinema. Se for um cara mais... sempre anda meio social, mais certinho, é um look pra usar no dia a dia. É um despojado arrumadinho, sempre. Laura, agora mais uma proposta no sentido de mistura de esporte com mais social, né? É, essa é mais casual. A gente pegou uma camiseta básica, preta, mas podia ser uma branca, até outras cores, caque, mais pra cor nude. Um cardigan mescla, tem tons tanto de nude, quanto de marrom, quanto de preto. Uma calça mais social, nude. E um tênis All Star básico, jeans. E mais o chapéu, né? E mais o chapéu também, que agora estão usando bastante, tá bem na moda. O cardigan é uma peça bem casual, camiseta super básica. A calça é mais social, mais pra quem quer trabalhar. Só que juntando tudo, fica uma coisa bem... Pode até dar pra sair de noite, pra uma balada, pra um jantar, cinema também. E nessa proposta mesmo, dá até pra jogar um blazer por cima, né? No inverno que tá agora, dá pra usar o cardigan, mas um blazer aberto. E a questão do chapéu Panamá também, a gente já ouviu, acho que até veio dos nossos avós, né? E agora, o homem que tem estilo, pode colocar esse acessório. Muitos homens têm procurado esse chapéu, realmente traz um estilo. A pessoa mostra que tem personalidade. Tem os que não gostam também, mas é... Os que gostam, se dão muito bem. As produções que eles vestem são muito boas com o chapéu, ficam bem bonitos. E essa última produção, né, Laura, pra aquele homem que é executivo, que sempre tá na estrada viajando, né? É, que pega bastante avião também. É uma produção mais... tem um blazer, que é mais social. Com uma camiseta básica por baixo, pra ficar mais confortável. Pode pôr uma camisa também, se for direto pra um lugar que vai já ter uma reunião, pode pôr camisa. E uma calça que a gente tem aqui na loja, que ela é um jeans, mas bem molinho, bem confortável. Sem pegar na parte da região do quadril, bem confortável mesmo. E um sapato que ele é meio social, meio esporte, da Converse também. Dá realmente pros homens abusarem aí de vários estilos. É só saber compor, que não é difícil, né, Laura? Dá sim pra eles fazerem um look pra ir trabalhar, depois aproveita um happy hour, né? E aí fica super em cima. É, a dica que eu dou pros homens de hoje é tentar sair desse padrão ou social ou esporte. Pegar as peças que tem no armário e fazer uma mistura e ver como é que fica. Na maioria das vezes fica muito bom. Então o espelho vai ser o grande amigo dele na hora disso aí. Com certeza, o espelho é a coragem.